O que é o Masterclass de Produção Musical? São mais de 20 anos de experiência, 14 anos ensinando online Produção Musical. Todo o meu conhecimento reunido nesse pacote onde você vai levar o curso, você vai levar o meu plugin de mixagem de voz Magic Vocals, você vai levar o meu MidiPack. Tudo pra dar o suporte de você produzir de forma rápida, fácil e sem precisar depender de mais ninguém. É o caminho pra você se tornar um produtor independente. Além de todo o conteúdo de produção musical, mixagem, masterização, edição, são mais de 5 dotes que você pode escolher qual você quer aprender. Você vai aprender fundamentos de produção musical, teoria musical, plugins, edição de áudio, mixagem e masterização, engenharia de áudio, síntese sonora e sound design, sem contar com os bônus de workshop de negócios da música, fotografia, filmagem, meu plugin de mixagem de voz Magic Vocals e o MidiPack, que são progressões harmônicas prontas pra você já sair criando e compondo sem perder tempo. No final do curso você vai ter produzido um cover, um cover versão original, um mashup, uma música autoral e você vai distribuir essa música. Você vai mixar e masterizar essa música e vai distribuir nas plataformas digitais. Pra quem quer o curso? Pra você que quer se tornar um produtor independente, você tem um home studio ou quer montar um home studio, porque eu vou ensinar tudo o que você precisa, desde o computador, como montar, como escolher quais os melhores equipamentos, além de ter descontos com os parceiros. A gente oferece desconto em equipamento e descontos de estudantes pra softwares de produção musical. Então, só de você comprar o curso vale muito mais a pena do que se você não comprar, porque você vai economizar tanto com equipamento e software, que no final o curso vai sair praticamente de graça. O curso também serve pra músicos independentes que querem começar a vender suas músicas, vender seus trabalhos de estúdio, de gravação, fazer freelances online, professores que querem fazer seus backing tracks, que querem melhorar suas aulas e interação com seus alunos, criando engajamento, ajudando os alunos a gravar com backing tracks, com provas, com coisas que vão engajar aquele aluno. E compositores que querem vender sua música, ou se você simplesmente gosta de fazer música, produção musical, vai sempre agregar na sua música, você vai ter a liberdade de criar o que você quiser, qualquer instrumento, porque a gente vai ensinar, instrumentos virtuais são mais de 50 plugins gratuitos. Uma das coisas que diferencia muito o nosso curso é que a gente oferece, além dos programas gratuitos, programas realmente acessíveis, que você não vai encontrar em outros lugares. E com os programas gratuitos você vai conseguir fazer muita coisa, vai conseguir produzir 100%, sem precisar comprar plugins caros, e ficar dependendo, assistindo um curso numa coisa que não tem nada a ver com o que você tem. Então muitas vezes o cara usa aí um equipamento super caro, aqui não, a gente vai usar equipamento acessível, eu vou te ensinar a escolher o equipamento acessível. Você vai preencher o formulário dizendo o que você quer fazer, qual o seu objetivo e eu vou te ajudar, eu vou responder dizendo o que você deve investir, qual que é o melhor caminho que você deve seguir para produção musical, qual o melhor programa de produção musical para você, das listas dos que a gente recomenda. E você vai poder estudar aquele programa que é melhor para você, que cabe no seu bolso, que faz sentido para você. Um dos maiores orgulhos que eu tenho é ter formado milhares de alunos e ter um método comprovado. A gente desenvolveu esse método música, tecnologia e volume, MTV, que você vai sair praticando logo de cara, vai usar a melhor tecnologia para criar bastante, criar com volume. Quanto mais você produzir, mais você vai ter feedback válido, mais você vai saber se o caminho que você está produzindo é o caminho correto, se é aquilo que as pessoas estão curtindo. Você vai ter feedback no grupo de Facebook dos outros produtores, meu feedback no projeto final, onde você vai entregar um projeto que eu vou te dar o feedback personalizado de tudo que eu achei que você pode melhorar. Toda essa estrutura de método, você não encontra em lugar nenhum. São anos e anos desenvolvendo um método que funciona fazendo pesquisa com os alunos, testando vários tipos de métodos para engajar o aluno a praticar e também entender que cada um tem um momento da sua jornada. Por isso que o curso, ele se adapta a você, você não precisa se adaptar ao curso, por isso que a gente faz tanto questionário, por isso que a gente faz tanta customização, por isso que a gente tem tantas vertentes de exercícios em termos de estilo, porque produção musical, ela pode ser muito diferente para cada uma das pessoas, dependendo do estilo, do background, de quanto você sabe de tecnologia, de quanto você sabe de música, de quanto você tem de experiência. Por isso que o método é baseado nesses três pilares, música, tecnologia e volume. Se você estiver fraco em algum desses três, você não vai para frente, é por isso que a gente consegue focar e preencher as lacunas de qualquer um desses três pilares. Tendo esses três pilares prontos, você vai conseguir produzir com qualidade de forma rápida e de forma precisa, porque um método ensina você a validar o projeto, validar a qualidade da sua música para você saber se aquela música que você está fazendo tem potencial, para você saber se o seu cliente vai estar feliz. Então, é um método comprovado que vai te fazer produzir mais, mais rápido, colocar as caras, aprender a lidar com a insegurança, aprender a estudar, aprender a evoluir de forma gradual e constante, incluindo também o módulo de formas de pensar, que também não existe em lugar nenhum. É um método que vai te ensinar uma mente empreendedora, que vai te ensinar uma mente de sucesso de longo prazo, uma mente que vai fazer você sair na frente das pessoas que ficam reclamando, que ficam arrumando desculpa. Aqui não, aqui a gente põe a mão na massa, dá as ferramentas para você e a gente faz acontecer. Eu garanto que você vai aprender, que você vai ter o suporte que você precisa, que você vai ter conteúdo de qualidade, que você vai ter os melhores descontos para você conseguir investir nas coisas certas, que você vai ter acesso a um grupo sério que tem organização e que não tem bagunça, que a gente está sempre monitorando, está sempre ajudando a galera a evoluir, que você vai ter um conteúdo que é o mais completo do Brasil, sem dúvida, e que você vai ter o conteúdo do produtor professor mais experiente. Você pode até ter produtores mais famosos do que eu dando curso, só que você não vai ter um produtor professor mais experiente. Eu já dei aula em faculdades, escolas, há mais de 20 anos ensinando produção musical. Então, uma coisa é você ser um bom professor, outra coisa é você ser um bom produtor. Quando você é as duas coisas, só você ver o meu portfólio, você vai ver que eu sei o que eu estou fazendo, que eu sei o que eu estou falando. Eu já trabalhei com trilhas sonoras para as maiores empresas de publicidade do Brasil e do mundo, então eu estou acostumado a fazer bastante música com bastante pressão. E ao mesmo tempo, depois de um tempo que eu cansei disso tudo, eu fui trabalhar só para mim, depois que eu mudei para o Canadá, e hoje eu posso fazer a minha música com calma, eu não preciso fazer música para os outros. E isso é uma das coisas que eu mais recomendo a você, é você fazer a sua música autêntica no seu tempo, sem precisar estressar, porque quanto mais você tem pressão para fazer acontecer, menos você faz acontecer. E eu acho que aqui a filosofia é você aproveitar o processo, quando você aproveita o processo, você tem um resultado muito mais autêntico, o que te leva a resultados mais positivos, mais duradouros, e que vão te trazer a satisfação que você está procurando. Se você é músico, produtor, ou você é músico, ou quer aprender mais sobre tecnologia, quer evoluir na sua produção musical, esse é o curso certo para você. Por que você escolheria um masterclass em vez de qualquer outro curso? Bom, porque não é só um curso, é um método, é um pacote, tem o plugin, tem o midpack, tem o suporte, tem tudo o que você precisa para entrar nos trilhos e fazer acontecer. Não é simplesmente um cursinho, é um curso que se você não dedicar, você não vai terminar em um mês, não é um curso simples. Na verdade, tem conteúdo de uma faculdade de produção musical aqui, porque a gente leva a sério, a gente quer que você aprenda, e você vai ter que dedicar. O curso não é um curso difícil, mas necessita dedicação. Se você está levando a sério, esse é o curso certo. Muita gente pergunta, ah, esse curso serve para o meu estilo? Cara, serve para qualquer estilo, porque produção musical independe de estilo. Se você vai comprar um curso que é focado no estilo, ele é uma formulazinha de bolo, não é um curso que vai te ensinar música de verdade, que vai te ensinar conceitos de produção, vai te ensinar a fazer aquela formulazinha de bolo. Então, muita gente que fez outros cursos mais simples, mais baratos, específicos de um estilo, acabam vindo para o meu curso, porque eles se sentem que tem várias lacunas, que eles não aprenderam, que na verdade eles só viram uma formulazinha de bolo, que aquele cara faz, aqueles plugins que aquele cara faz, que aquele cara usa. Aqui não, você vai aprender o conceito, e você vai aprender a se virar em qualquer estilo. E é lógico que o mais importante é você entender as suas referências, saber analisar as suas referências. É por isso que a gente tem todo o processo de produção e análise de referência para você saber tirar o som de qualquer estilo que você quiser, contanto que você conheça aquele estilo. No final, o mais importante é se divertir, fazer o que você ama, passar mais tempo fazendo música, evoluir, e quem sabe você tenha uma oportunidade de mostrar a sua arte para o mundo, e também, de repente, mudar a sua vida e entrar nesse mercado que é possível. Eu não demorei muito para entrar no mercado de produção musical, porque eu me dediquei, e com as tecnologias de hoje em dia está tão mais fácil. É só você conseguir focar, porque tem tanta coisa que é muito fácil você se perder. Ah, qual o melhor programa? Qual o melhor interface? Qual que é a melhor técnica? Na verdade, o que você precisa é focar, começar a praticar, ter feedback válido, e olhar para o resultado final e ver, olha, eu que fiz isso aqui, eu fiz sozinho, eu sou independente, eu não dependo de ninguém, e aí você deixa a sua criatividade fluir, e você vai conseguir colher os frutos das suas produções musicais, beleza? É isso aí, espero te ver no Masterclass de Produção Musical, se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato.